Casar, 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 a turma é mesmo bom, é mesmo da fuda, infor, infor, infor! Vamos, vamos, pode! Vamos, pode! Vamos, pode! Vamos, pode! Vamos, pode! Vamos, pode! Vamos! Vamos! É a minha avó. Então, ontem, fez dois anos que ela faleceu. A gente pôde fazer o gol pra ela. Esse gol eu vou dedicar para o pessoal da psicologia. Porque o pessoal está me ajudando bastante. Depois que eu comecei a mais uma mental, eu consigo me portar melhor em campo. Então, quero mandar um beijo para a Ariane e para a Rô, que é na Recife. E agradecer muito pelo trabalho dela. Mas agora não. Agora é outra história. E agora vale a classificação. Porque se a gente perder, a gente está desclassificado. Tá? Então, joga o jogo da gente. Indefinente. Futebol não tem como a gente entrar garantindo que vai vencer. Não tem. Mas tem como a gente entrar tendo atitude para fazer a vitória acontecer. E isso a gente não pode abrir mão nunca. Nunca. Tem que ter intensidade, tem que ter tensão, tem que ter vontade, tem que ter o bril de querer representar o mesmo esporte, de querer representar a atua individualmente, independente do resultado. Correr que nem bicho, correr que nem leão nele. Se vai ganhar ou perder, é a consequência. Beleza? Vamos dar sim, João Caralho! Fiu! E aí Um aprendizado é, tem que ter muita vontade, tem que saber onde quer chegar, e tem que ter muito trabalho para chegar onde quer chegar, tá? Então, é como o Gabriel falou, sintam-se tranquilos, um jogo importante para caralho é, mas a gente só vai ganhar se a gente jogar, se a gente tiver só paragem para jogar, se a gente tiver tesão para não deixar o adversário jogar, não vai querer fazer o segundo sem fazer o primeiro, não é? Tem tranquilidade, a confiança que vocês têm de todos nós, passo a passo a gente vai construir um resultado durante o jogo, tá certo? Mas acima de tudo, a vontade de ganhar de sorte tem que evidenciar a garra, a determinação, a raça, o querer vencer, tem que estar sempre aflorado na perda da gente, isso aí não pode deixar de ter, o resultado e a consequência do jogo. Vai nós quem sai do céu, santificado seja o nosso nome, venha nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, acertem-se velho e pode ganhar tudo, velho e pode ganhar tudo, pra não fazer, não pode ter, não tem nada. Casar, 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 a tua é meu povo, é meu povo, tá aqui, pode, 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 pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.